Olá, muito boa noite pra todo mundo. Depois de vencer a capoeira e reunir a boiada pantaneira, a comitiva do Terra Viva de Beona TV tá pegando a estrada da Ribeira pra começar mais uma jornada e convida a companheirada pra acompanhar e ajudar nesta nossa função novidadeira que começa com a apresentação da prosa abrideira do dia. Pra quem tem de tomar uma decisão a respeito dos casamentos mais indicados pra garantir o melhor rendimento do rebanho na reprodução, tem hora que a situação se enrola de tal maneira que não se vê solução no alcance da vista. Aí o jeito é procurar a ajuda de um especialista, o que pode ser feito pelo amigo pecuarista aqui mesmo no Terra Viva de Beona TV, participando desta sessão batizada de Raças e Cruzamentos com o zootecnista Alexandre Zadra. E quem vai participar do programa de hoje hoje é o companheiro Davi Cavati, que tá bem longe daquilo, lá na França. Ele tá querendo adquirir mais informações a respeito de uma raça nova chamada Speckle Park, que tá chegando agora no Brasil e seria muito rústica, produtora de carne macia e nada menos que a maior ganhadora de peso do mundo. Pois então o caso é de fazer a perguntação pro Zadra e esperar pra escutar o que é que ele vai falar. Olá, David. Bem, algumas pessoas têm me perguntado sobre essa raça da Speckle Park e o que a gente tem que primeiramente observar e analisar. Quais raças formam essa nova raça, esse novo composto? Ele é um composto formado por Shorton, Galway e outras raças, algumas raças inglesas, até o Jersey entra na formação dessa raça. Inclusive o Highland, que é uma raça escocesa, aquela raça bem peluda. Muito bem. Então a gente tem uma raça que é europeia, uma raça do frio, é um composto britânico, vamos dizer assim, um composto entre raças europeias, de autometabolismo criado em local frio, ok? Então primeiramente é um animal de autometabolismo ideal pra se cruzar com o animal tropical aqui no Brasil, quando a gente pensa no Brasil. Então, essa raça que tem características, vamos dizer, a gente torce pra que tenha características dos ingleses, que seria precocidade sexual, boa habilidade materna e carne macia, a gente torce pra que ela tenha essas características. Pela pelagem dela, alguns animais são esbranquiçados, outros animais mais escuros. Seria interessante, se a gente usar essa raça sobre o Nelore, nós podemos fazer um animal branco da pele preta com as características, por exemplo, do F1 Angus Nelore. Ao invés de ser preto, seria branco da pele preta, o que conferiria um pouco mais de conforto térmico, de adaptabilidade, se fosse branco da pele preta. Então, falando sim, cruzamento e como utilizar, eu recomendo que seja usado sobre o Zebu, sobre a matriz Zebuína, ou Nelore. Dessa forma, esperamos que venha a nascer como se fosse um F1 Angus, com as mesmas características da F1 Angus, sendo branco da pele preta. Vamos ver como podem surgir esses animais, como serão esses animais cruzados com Nelore. Agora, uma questão nós devemos levantar aqui. Quando pensamos em utilizar uma raça no cruzamento, nós devemos lançar mão das raças que têm bastante variabilidade genética, uma grande população bovina. Então, por que o Nelore e o Angus são raças muito utilizadas? O Nelore, porque tem uma população bovina enorme, e o Angus também é a raça mais criada no mundo. Dessa forma, conseguimos extrair melhores produtos, melhores touros, para serem usados em larga escala. A gente tem mais pressão de seleção. E as DEPs, são DEPs calculadas e feitas sobre uma população grande. Muito bem, quando a gente tem essa Spickle Park, ou Spickle Park, como vocês queiram dizer, a Spickle Park, nós temos uma população bovina pequena, então as DEPs ainda têm baixas acuráceas, para a gente utilizar como touro, no caso aí, quando a gente for fazer cruzamento. Então, esse que é o limitante, quando a gente tem uma raça com população bovina pequena. Portanto, eu recomendo que se use com parcimônia sobre o Nelore, para ver o que a gente consegue agregar na fêmea, para ver se a fêmea vai ser tão precoce quanto a F1 Angus. Ok? Espero ter respondido a sua pergunta, David. E antes de tudo, Sidney, quero mandar um abraço para o Germano, e para a Larissa, lá da fazenda Ipacaraí, lá do Paraguai, que sempre assistem nosso programa, ok? Um abraço para vocês, Germano e Larissa, e continuem sempre ouvindo aí a DBO na TV. Um abraço a todos, e vamos para o campo! Tá certo, então. Um abraço lá para o pessoal do Paraguai. A Sirema, que estava cantando na beira do Panema, se aquietou e se retirou para o mato, de certo para dar o trato para o filhotinho, que estava esperando no recolhimento do seu ninho. E a gente, então, aproveita este momento para fazer uma parada ligeira e recomeçar, logo depois, a nossa lida novidadeira. É um instante só, aguarde! Como o inverno ainda longe de chegar na metade, e o pasto estando seco e esturricado já faz tempo, mesmo o companheiro fazendeiro, que não é muito erado na nossa atividade, tem perfeito conhecimento de que, para engordar gado agora, o jeito é só com suplementação pesada, ou no confinamento, né? Pois então, aproveitando esta ocasião da estação seca, a gente vai esticar uma prosa aqui a respeito de uma novidade importante para quem está interessado em fazer um investimento nessas modalidades de terminação do gado. O caso é que, de acordo com estudos e testes de campo recentes, ficou comprovado que dá para aumentar consideravelmente o ganho de peso dos animais tratados com aditivos enriquecidos com um tipo de enzima chamada de Alfa Amirase. E para saber exatamente o que é que isso vem a ser, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Rafael Benicá Rodrigues, gerente de vendas da Altec, que vai participar da função, falando ao vivo, pelo computador, diretamente de Barretos, aqui no interior paulista. Boa noite, Rafael. Uma satisfação ter a sua presença virtual aqui no nosso arranchamento eletrônico. Obrigado pela sua atenção e boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cid. Boa noite aos telespectadores. É um grande prazer poder estar aqui com vocês e trocar um pouquinho de experiência. O prazer é nosso. Ô, Rafael, falando assim para a gente que não é cientista, né? O que é essa tal enzima Alfa Amirase, hein? Legal, Cid. Na verdade, enzimas, elas participam do processo digestivo de uma maneira geral, né? Essa enzima Alfa Amirase, ela é, na verdade, ela é, na verdade, a enzima que vai quebrar amido em partículas menores para ser absorvido. Como que isso é de uma forma mais fácil para o produtor entendido? Produtos como milho, sorgo, trigo, são ricos em amido. Então, essa Alfa Amirase, ela vai fazer a quebra desses ingredientes para que possa ser absorvido pelo animal. Agora, de onde que vem essa Alfa Amirase, né? Como é que a natureza produz esse tipo de substância? Ela já existe no organismo do gado? Legal. E, na verdade, é exatamente isso. A gente tem, a gente produz enzimas no nosso processo digestivo. Tem as enzimas que são produzidas pelo próprio organismo, né? Nós chamamos essas enzimas de enzimas endógenas. Porém, nós conseguimos usar alguns micro-organismos e produzir externamente também essas enzimas, purificá-las e poder usá-las como um aditivo. Então, essa é uma forma que também é possível e a gente chama isso de enzimas exógenas. Agora, de que tamanho é o ganho de peso adicional do gado com o uso dessa enzima na dieta, Rafael? Nos resultados que a gente acabou compilando nos últimos anos, a gente tem um ganho adicional, Sidney, de 8 quilos em carcaça, tá? Adicional. Então, por que eu estou falando em carcaça? Carcaça é o que remunera o produtor. Ganho de peso é algo que é importante para alguns pontos específicos do confinamento, mas o que remunera é carcaça. Então, nós gostamos de falar em carcaça e esse é o ganho esperado desse tipo de tecnologia. Agora, considerando aí esse ganho de peso médio adicional que você está falando, né? Qual que é a relação custo-benefício do uso da alfa-amilagem na alimentação da boiada? Legal. Falando bem na língua do produtor, que eu acho que é a forma mais fácil de a gente abordar esse assunto, o custo vai ser mais ou menos em torno de 25 gramas de ganho de peso para ganhar de 90 a 100 gramas de ganho de peso. Então, nós estamos falando de um retorno de 4 para 1, 4,5 para 1. Agora, como é que foi feito esse estudo aí a respeito do uso da enzima alfa-amilagem, né? E quem que participou dessa pesquisa, Rafael? Tá, o principal estudo feito aqui no Brasil foi feito pela APTA de Colina, pelos professores Gustavo Siqueira, Flávio Rezende, né? Que são da Unesco e Jabuticabau e são responsáveis pela APTA. Hoje, referência no estudo de gado de corte no país. Eles fizeram em confinamento esse estudo. E foi um estudo que a gente conseguiu avaliar meticulosamente todas as etapas do processo e a gente conseguiu garantir consciência que esse resultado esperado é possível de ser feito. Agora, quando e em que condições de criação o uso da enzima é recomendado pelos técnicos, hein, Rafael? Perfeito. Isso é importante porque, como a gente está falando de uma alfa-amilase, é importante que seja uma dieta rica em produtos energéticos, que são milho, sorgo e trigo, principalmente. Então, precisa ser uma dieta mais concentrada para que a gente possa indicar a utilização dessa enzima. Para que ela possa ter o resultado esperado no seu máximo. Ô, Rafael, de que forma a enzima é servida para os animais? Ela vem misturada no próprio suplemento, Sidney. Então, o que a gente recomenda aos pecuaristas? Que eles peçam para o próprio fornecedor do suplemento que ele está acostumado a usar, para que adicione a enzima, adicione o aditivo dentro do seu produto. Como é uma inclusão muito pequena, são gramas por animal por dia, a mistura é muito importante. Então, a gente recomenda que ele já venha misturado no próprio núcleo do confinamento, no próprio suplemento, na própria ração mesmo. Aí você já vai ter a medida certa que o gado precisa. Exatamente. Ô, Rafael, por que só recentemente essa enzima passou a ser usada na alimentação do gado? Ela já era usada na alimentação de outros animais, né? Perfeito. A enzima não é nova, né? Como você mencionou, é usada em monogástricos, animais como aves, suínos, há muito tempo. Porém, ela é usada da seguinte forma. Ela é usada pensando em melhorar a digestibilidade daquele próprio ingrediente que a enzima ataca. No caso do ruminante, a gente tem um rumen, né? Que é uma câmera digestiva, um pouquinho diferente, que tem bactérias ali dentro, micro-organismos, que fazem a degradação daquilo que o animal consome. E ali tem enzimas. Porém, quando eu adiciono a enzima exógena, eu consigo mudar algumas rotas e deixar esse ambiente ruminal mais estável. Com isso, eu muitas vezes não consigo melhorar a digestibilidade daquele ingrediente em si, né? Do milho, do amido, mas eu consigo melhorar a digestibilidade de outras frações do alimento e melhorar o aproveitamento dele. Dessa forma, eu consigo melhorar o ganho de peso através da melhoria da dieta como um todo. Porque o sistema digestivo do animal vai estar melhor regulado. Existe algum prazo de carência ou alguma contraindicação para o uso da alfa-amilagem na alimentação do gado, Rafael? Não, não existe contraindicação. Na verdade, esse é um produto totalmente verde, né? Então, ele é interessante porque ele é natural. Então, ele também pode ser usado, inclusive, como uma substituição para alguns tipos de aditivos que são medicamentosos. Para uma produção, para um nicho de mercado um pouco mais natural, ela é uma possibilidade bastante interessante para ser utilizada, inclusive, cada vez mais solicitada pelo consumidor e é algo que o futuro vai trazer para a gente naturalmente. Isso que eu ia te perguntar agora, né? Quer dizer, a gente está falando aí de uma carne mais natural se você considerar o processo de produção como um todo, né? E é exatamente isso que o consumidor tem pedido aí cada vez com mais intensidade, né, Rafael? Exatamente. E é uma forma da gente conseguir buscar algumas formas diferentes de fazer aquilo que a gente já faz há muito tempo mantendo o desempenho. No final das contas, o que vai pagar o uso de um aditivo, de outro aditivo, qualquer tecnologia que é colocada para os animais é o desempenho. Então, se a gente tiver alguma política que premie animais que usem aditivos naturais, obviamente que o desempenho ele vai ser mantido e a gente consegue adotar mais estratégias naturais como essa. Muito bom. Rafael, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente está sempre com a porteira aberta, sempre que tiver novidade, coisa interessante aí para contar, liga para a gente para a gente se projear mais um pouquinho, né, e esticar um pouco mais a conversa. Obrigado, viu, Rafael? Parabéns pelo trabalho e até uma próxima vez. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Até logo. Até. O compadre Arlindo, que está indo na frente, mandou o menino voltar para perguntar para a gente se é da vontade da companheirada fazer agora uma rápida parada, já que a jornada já está passando um pouco da metade. Ficou resolvido, então, que é isso mesmo que vai ser feito e que quando a turma voltar para o EITO, a nossa conversa vai ser a respeito do andamento da negociação com o boi gordo nas principais regiões de comercialização de animais do Brasil. Sendo que este assunto tem hoje a seguinte manchete chamadeira. O julho foi até agora o pior mês do calendário para o mercado pecuário. E como o consumo de carne andando por uma estrada torta, no frigorífico a câmara fria está tão cheia de mercadoria que está difícil até para fechar a porta. É um minutinho só e é já que o Terra Viva DBA na TV vai recomeçar. Com o Sinueiro marchando sossegado no carreiro, a comitiva vai avançando no serviço boiadeiro, entrando sem mais arrodeios nem deborteios no noticiário e no comentário a respeito do andamento da negociação do boi gordo no EITO. Para os companheiros e companheiras fazendeiros, o julho presente está sendo tão ruim e tão arrastado que estava parecendo até que o tempo tinha parado de seguir aquele seu roteiro costumeiro de querer apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros para ver qual dos dois é mais ligeiro, né? Mas até que, enfim, o indigitado mês está chegando ao fim e faltando agora só dois dias inteiros de serviço com o fim de semana no meio para fechar esse pacote e mandar guardar nos arquivos da história, já dá para acreditar que, se a lógica não for contrariada mais uma vez, o consumo de carne pode começar a melhorar. O motivo deste pensamento positivo é que, conforme a do conhecimento geral, a demanda por carne aqui no nosso próprio terreiro sempre cai substanciosamente durante as férias escolares, mas costuma voltar ao normal com a retomada da rotina dos estudantes e dos seus familiares. De qualquer maneira, a questão é saber como é que vai ser a reação da população brasileira em relação à atual situação do preço cobrado no balcão do açougue, que até andou caindo ultimamente, né? Mas não foi no tanto que seria suficiente para ajudar o açougueiro a recuperar a sua freguesia. Aí, com o povo sendo obrigado a gostar mais de arroz com feijão e ovo, no frigorífico, a câmara fria está lotada de mercadoria, num tanto que está difícil até para abrir a porta. Enquanto o comércio está andando nessa estrada torta, o comprador de boiada recebeu ordem do seu patrão para não esticar mais a programação de serviço. E o resultado disso foi que o sujeito está de novo correndo o trecho com facão um derrissador de preço na mão. E falta saber ainda qual vai ser o comportamento do mercado pecuário nos próximos dias com a chegada em maior quantidade do gado terminado no confinamento. Aliás, nessas alturas do calendário em que a gente está, essa oferta já era para ter aumentado, mas isso ainda não está acontecendo. E aí, é o caso de fazer aqui a recordação de que a previsão já era de uma redução no tamanho do rebanho fechado na primeira rodada desta atual temporada. Pois então, passando o traço e partindo já para o arremate da prosa, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões consultadas regularmente em todo o Brasil. E o que se viu foi que em todas estas praças a rouba caiu. E lembrando, antes de começar a recitação da lista que a gente mudou o nosso sistema de trabalho e agora está falando aqui de preço bruto sem desconto e com prazo de 30 dias para pagamento, fique a amiga pecuarista informada de que a lista das derrissadas foi encabeçada por Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, onde o boi foi derrubado para R$ 232. No mesmo trieiro de Morro Abaixo foi Três Lagoas que trabalha agora com o macho no valor de R$ 230. Em Dourados o tombo foi só para a vaca que está sendo negociado agora por R$ 212. No norte de Mato Grosso o boi tropeçou e escorregou para R$ 210. No sudeste do estado e também no sudoeste matogrossense a machadada acertou igualmente o preço do macho que foi cortado para R$ 205. No sul do Tocantins o boi voltou para R$ 207. No oeste da Bahia o dono do frigorífico mandou avisar para o fazendeiro que não aceita pagar pelo macho mais do que R$ 210. E em Santa Catarina o boi piorou para R$ 270 redondos o que mesmo assim ainda é a rouba mais cara do país inteiro. Com a rancharia armada na beirada da mataria fechada e tendo sabedência da resistência de onça na região a peonada resolveu acender uma fogueira e soltar a cachorrada mas o Chico Mendonça que fazia sua primeira viagem por aquelas paragens ficou acordado e mudo a noite inteira porque ele tinha medo de tudo e quando foi no romper da madrugada bem antes da hora marcada para a partida ele já estava pronto para ir embora para não ficar arriscado de encontrar com a gata parida. Estas trovinhas de beleza singela acolhidas nas horas vencidas nas estradas e curtelas da vida que são recitadas aqui todo dia no arremate da nossa função estão reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira que eu escrevi para atender a um anseio meu e dos companheiros de caminhada de ajudar a divulgar e a defender a genuína e verdadeira cultura sertaneja brasileira. Os quatro livros juntos custam pouco mais do que a metade de uma rouba de boi e para saber como fazer para comprar um exemplar ou a coleção inteira o amigo e amiga que quiserem podem falar comigo diretamente ligando para o meu telefone particular que é o 11 98224 1807 repetindo 11 98224 1807 ou mandando um e-mail para sidneymasco arroba uol.com.br ou ainda achando meu nome lá no facebook e me chamando para prozear. E restando agora só as braças da fogueira que alumiou a nossa reunião novidadeira o Terra Viva DBL na TV anuncia o fim de mais esta apresentação e se despede dos companheiros boiadeiros deixando já tratada e apalavrada a nossa volta para uma nova função amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então. e até a vista então.